Fala Players! Trazendo hoje crescer, mesclar monstros É um nome estranho para um jogo, mas está valendo Deixa o like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar Selecione um margemon para a aventura Tem o mármore que é de água Tem o cidre que é... Parece que é de planta E o inu vermelho que é de água Vou pegar esse verde aqui Vamos ver como que é esse game Então eu jogarei pela primeira vez Quebre o ovo e mescle monstros Quebre o ovo, tá Arrastar ou clique duplo Ah, eu já joguei jogos nesse estilo aqui Você vai arrastando um para cima do outro Aí vira um bicho mais forte, né Olha só, agora a gente pode misturar esses aqui Mergemon classe 3 Aí, ó Temos um classe 4 Dá para colocar ele lá em cima? Acho que não, né Ah lá, ele está lá em cima agora Ajudando Enquanto isso Enquanto isso a gente vem aqui e... Mescla mais Até sair outro daquele ali Até sair outro daquele ali Quando sai Quero saber Quero saber como que eu entrei naquele menu Vamos ver a classificação Acho que não é, né Bom Vamos ver o que que Dá para fazer aqui Tem missão Tem normal, recompensa Coleção Pode ver aqui Será que só tem até o nível 11? O jogo está em português Ah, foi aqui em monstro que eu tinha entrado para poder ver os negócios lá e melhorar Esse tipo de jogo tem uma hora que você consegue melhorar eles para os que brotarem do ovo ali serem um nível acima Eu ainda não tenho dessas moedas aqui de planta Caramba Não dá nada não Sacola de ovos Beleza, vamos continuar aqui Merjando Tem um limite de bicho que eu posso ter aqui no campo também, aparentemente Laboratório Ah, abriu uma nova coisa aqui embaixo Vai poder ter mais um bicho lá no campo agora Laboratório na pesquisa Tem bastante coisa ali para abrir ainda Tem mais bicho mesmo Vamos fundir agora e vem um novo Criar monstro raro Criar monstro raro Aceitar Nós já liberamos o classe 7 Legal Ok Estamos indo bem né Olha só Já liberamos um classe 9 Parece que o 11 era o ultimo onde eu tinha visto aqui Se bem que pode ter outros tipos também né Pode muito bem ter outros tipos aí Pode muito bem ter outros tipos aí Já liberamos o 10 Parece que é um ovo Dragão de coroa Épico Legal Aqui ó O bicho Dá para equipar ele Será que ele entra no lugar do outro? Ele tem 134 Ele tem 134 de ataque Esse aqui de 57 apenas Ele entrou lá No lugar do meu inicial Normalmente eu consegui algo melhor que ele talvez Mas para eu fazer outro desse aí vai demorar né Deixa eu dar uma olhada aqui no laboratório O que tem para fazer aqui Por hora nada Aqui recompensa em diamante Aqui também Aqui em monstro Laboratório na verdade Ah não tem nada para fazer aqui agora não Vamos continuar aqui Dando merge então Beleza Clear Clear Vamos lá gotinha Level up Treinador normal Acho que ganhei um novo treinador aí Número 32 Beleza Vai ser bem hard chegar naquele nível de novo Bem hard Vamos ver se dá para melhorar aqui o meu monstro Dá né Beleza Ele está level 8 agora Não sei se isso aumenta muito a força dele Deixa eu ver quanto que ele está de força É não aumenta muito não Beleza 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 Olha o fogo Olha o fogo Olha o fogo Bom legal Então é isso players Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Esse foi crescer Mesclar monstros Um jogo aí onde você tem seus monstrinhos para batalhar E vai fundindo eles aí Para conseguir monstros cada vez mais fortes Então é isso Valeu Falou E até mais E até mais